Olá pessoal do canal The Scorpion Trailers, aproveita dar um like, dar um joinha e se inscreve no canal porque esse vídeo ficou incrível. Jornada 3, um trailer que todo mundo tem curiosidade e gosta muito dele. Ele é para ter 4 pessoas e eu vou mostrar que esse trailer tem uma escadinha, um deck onde o cliente vai colocar madeira de lei, sinaleira personalizada, step na traseira e o clássico rock V8, que é a banda do nosso cliente, Juliano de Goramiri. Então, esse trailer, sinaleira personalizada, suporte de placa, os acabamentos que vocês já conhecem, niveladores traseiros e um toldo lateral retrátil, que eu vou mostrar como ele funciona em seguida. Ele tem 4 niveladores, cozinha externa, janela bem grandona, tulha, sistema de freio já na montagem padrão, escadinha para subir e aqui internamente vocês vão achar ele super incrível, porque ele é pequeno, mas ele é que nem coração de mãe, sempre cabe mais um. Então, vocês vão ver que cabem 4 pessoas, duas na beliche, um casal na dinete, um banheiro com bastante espaço e uma cozinha com frigobar dentro, com os armários, mas na verdade ela é externa, com fogão e pia. Acompanhem comigo cada detalhe desse trailer. Vamos entrar então no jornada 3, vou mostrar um pouquinho do layout, ficou um espaço bacana, vejam que esse aqui também não tem cozinha interna, ele está semi-imobiliado na parte da cozinha, temos dinete, ar-condicionado, nichos, suporte de TV, a nossa famosa dinete, vou mostrar um pedacinho aqui para vocês, frigobar, armários, lugar para micro-ondas, aqui temos mais armários e uma beliche, e um armarizinho embaixo da beliche. Vou mostrar cada pedacinho para vocês aqui desse trailer. Então, começando por aqui, o que nós temos pessoal? Nós temos uma dinete aqui na frente, um suporte de TV articulado, aqui na dinete, eu vou mostrar depois o modo cama, então, tem assento no lado de lá, tem assento dos dois lados, esse aqui é para 4 pessoas, mas vejam que o espaço ficou bacana, dá para mais pessoas usar também. Ar-condicionado 9000 BTUs, quente e frio, aqui nós temos um nicho com iluminação interna em âmbar, o nosso voltímetro, com carregador USB já para usar dentro do nicho. Aqui nós temos disjuntor especial para o ar-condicionado, porque esse cliente tem bateria estacionária, inversor, e o ar-condicionado não é suportado pelo inversor que a gente está usando, tá? Aqui, na parte que seria a nossa cozinha, o pessoal pergunta muito, da cozinha interna. Então, aqui nesse espaço, pessoal, a gente colocaria uma pia, um cooktop e esse frigobar mais abaixo. Ele não está tão baixo, porque essa caixa aqui, pessoal, é da cozinha externa que está embutida, tá? Então, por isso que ficou um pouquinho diferente. Mas, se a gente fosse fazer uma cozinha padrão, a gente faria mais ou menos nesse molde, tá? Então, aqui com acesso fácil na janela, para o cliente ventilar, poder ficar olhando para a rua também, quando está fazendo o cozimento dos seus alimentos, então, tudo isso facilita. Aqui, na beliche, pessoal, temos duas camas de solteiro, temos aqui um compartimento para guardar objetos, aqui estão as manivelas do todo, antena de TV e dos niveladores. Aqui em cima, nesse aéreo, também temos uma luz de LED âmbar, então, tem um espaço bacana. Temos tomadas aqui nessa cama e aqui temos outra tomada. Então, veja que a gente tem um espaço bem bacana, janela em ambos os belichos e ficou um espaço bacana para qualquer um dos dois, das duas pessoas que for dormir aqui, tá? Aqui em cima, a gente tem dois climatizadores 12 volts, então, vai ficar super bem ventilado, não tem necessidade de ter clara boia e o ar-condicionado, quando ele tiver suporte de energia, ele vai usar. O que que esse cliente optou em ter climatizador e ar-condicionado? Como ele vai para competições em lugares de mata, o que que vai acontecer? Ele vai usar os climatizadores lá. Quando ele for para o camping, ele vai usar o ar-condicionado, então, ele vai ter que nem no mini trilha, a gente tem a possibilidade de ter as duas, os dois usos, né, de ser híbrido, aqui a gente também tem essa possibilidade, tá? Então, vou dar mais uma olhadinha aqui no layout com vocês, ficou bem bacana. E vejam, pessoal, que esse banheiro ficou super grande, tá? Então, vou mostrar o banheiro para vocês. Aqui no banheiro, pessoal, o que que nós temos? Aquecedor de passagem a gás, uma pia que ficou bem bonita aqui no cantinho, um armário, assim como o restante dos móveis em compensado naval, e aqui embaixo, pessoal, nós temos o espaço para o porta-pote. Então, ele está até embaladinho aqui, porque o cliente vai abrir a hora que chegar para pegar. O que que a gente faz? Deixa eu só virar ele aqui. A gente coloca o porta-pote aqui embaixo, né, encaixadinho aqui. E aqui, pessoal, a gente toma banho, tá? Então, a gente tem um chuveiro de... Esqueci o nome agora. A gente tem esse chuveiro de barra, lembrei, de barra, tá? Para tomar o banho, separado da nossa torneira da pia. O primeiro janeiro da 13 a gente fez com a própria torneira da pia, ducha, igual da cozinha que a gente usa nos mini trailers, fez aqui para o banheiro. Então, aqui a gente fez individual, ficou bem bacana, com aquecedor de passagem, melhor ainda. Ao invés de clara-bóia, pessoal, janela com abertura total, tá? E aqui as luzinhas, que ficou bem charmoso esse banheiro, eu adorei, tá? Então, o que que a gente faz aqui? Modo banho, e quando for para usar o porta-pote, né, pessoal, a gente vira ele aqui, e ele fica aqui no lugarzinho que a gente precisa para fazer as nossas necessidades, tá? Então, ficou um banheiro de um metro e meio, bem grandão. O cliente queria um banheiro bem grande, então a gente conseguiu fazer. Dá para colocar box aqui também, se caso vocês queiram colocar um box para separar, daí a gente faz uma abertura de porta para fora, tá? Ou, numa montagem para casal, a gente consegue estender o banheiro até o final e fazer uma cozinha aqui, e aqui fazer uma mesinha de apoio para dobrar, para daí comer, né, e fazer uma cama inteira. Não há necessidade de sempre ter a dinete, tá? Eu vou mostrar o modo cama para vocês agora. Então, pessoal, aqui no modo cama, a gente tira a base de apoio da dinete, a gente coloca a mesa aqui nessa parte, e embaixo dessa tulha, a gente coloca um outro pedaço para fazer a montagem da dinete. Então, aqui pode ver que a gente suprimiu, e ali a gente tem a base de apoio para fazer a cama. Essa cama, a pedido do cliente, ela foi com uma cama de 1,40. Então, veja que ficou uma cama bem grandona. E uma cama grande dentro do trailer, qualquer centímetro a mais, né, que a gente colocar no trailer, já ajuda para deixar ele mais confortável. Então, se o cliente quiser uma cama menor, ele vai ter mais espaço dentro do trailer. Então, montagem para casal é diferente, tá? Então, a gente consegue modificar a montagem para casal, por exemplo, colocar o banheiro no fundo, colocar o banheiro mais para trás, enfim. Tem várias possibilidades quando for para casal. Para quatro pessoas, como a nossa porta fica aqui nessa posição, na traseira do trailer, a gente precisa ter, né, as camas ao fundo. Não tem como a gente fazer outra montagem. Mas veja que ele ficou bem bacana, ficou um espaço bom. Aqui, a gente tem um corredor longo, um espaço longo. Então, não ficou nada muito apertado. Aqui, a gente tem um frigobar de 45 litros, pessoal. Vou mostrar aqui. Então, vou abrir aqui para vocês olharem. Ele está preso. É o mesmo frigobar do mini trailer, o cliente quis botar um menor. Aqui embaixo, a gente tem mais um armário, tá? Bem grandão. Um espaço para o microondas que o cliente pediu. E aqui, pessoal, a gente tem, ó, aqui tem os manuais do trailer, né? Os controles remotos. Então, aqui a gente tem mais um armário com compartimento para poder usar. Além dos dois aéreos, aqui a gente tem um pedido especial para o cliente. A gente tem a atulha. Vou mostrar aqui. Vou tirar o modo cama para vocês olharem. Então, aqui a gente tem uma atulha, ó, com suporte da cama ali, da mesa, perdão. Vou mostrar para vocês o outro compartimento que a gente tem ali. Só suprimir para vocês conhecerem, né, pessoal? Então, a gente tira esse pedaço aqui do apoio. E aqui a gente tira a nossa mesa. Para poder montar e desmontar a dinete. E aqui, pessoal, deixa eu mostrar. A gente tem mais um armário aqui, pessoal, ó. Mais um armário, ó. Aqui nessa parte da frente da dinete. Então, vejam que ficou com bastante armário. Deixa eu só fechar aqui. Tá? Fechamos aqui. Aqui, pessoal, ó. Na outra parte. Estou um pouquinho atrapalhada, não der bola. Aqui, a gente tem a parte da elétrica. O que a gente tem aqui, pessoal? O gás, fechadinho. Lá tem uma saída de ar. Uma válvula de lado, para não atrapalhar. E aqui a gente faz uma vedação separada. Aqui a gente tem carregador de bateria, disjuntores. E essa bateria é provisória, porque o cliente vai trazer a dele. Que é uma de 185A. Você pode ver que o suporte é bem grandão. E aqui a gente tem o inversor D1000. Para rodar o frigobar, a televisão e as tomadas. O ar-condicionado e micro-ondas não é possível nesse tamanho de inversor. E aqui a gente tem o chicote para ligar o inversor. Então, veja que ficou espaço bem bacana aqui. Dá para colocar bastante coisa, ferramenta, extensão, mangueira. Tem bastante coisa para usar. Agora, pessoal, eu vou mostrar o lado externo para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem no lado externo a nossa escadinha para subir no trailer. As sapatas, as niveladoras. Então, a gente tem quatro. E aqui a gente tem a cozinha externa. Então, o cliente optou em colocar essa cozinha externa. Temos um cooktop, uma pia. E aqui a gente tem uma torneira desmontável. Então, a gente tira ela aqui, bota dentro da pia e recolhe a nossa cozinha externa. Ficou tudo em compensado naval, combinando com o layout interno. Ficou bem bacana. Então, tem como fazer em MDF na parte interna e tem como fazer em compensado. O compensado tem uma maior durabilidade, como a gente sempre salienta. Uma maior durabilidade da madeira, né? Em função de umidade e tudo mais. Mas, aqui na cozinha externa, a gente usa o compensado naval, independente da escolha interna do cliente, tá? Mas, assim, ó. Tem a opção de colocar a cozinha dentro, a cozinha fora. Vocês já viram o espaço da cozinha na parte de dentro. Aqui, inviabiliza colocar a cozinha interna e externa, tá? Então, a gente tem que optar por uma ou por outra. E aí, a gente colocou aqui pro lado de fora, que o cliente escolheu, para não ter cheiro dentro do trailer. Eu vou mostrar um outro detalhezinho pra vocês lá no outro lado. Aqui na frente, pessoal, a gente tem sistema de freio como item de série do Jornada 3. Aqui, a gente não tem a tulha na frente. A gente tem uma condensadora de ar, né? Então, a gente preferiu colocá-la sozinha aqui na frente, pra que não tenha barulho dentro do trailer. Sistema de freio álcool, que vocês já conhecem, o mesmo que vai no mini-trailer. Porém, no mini-trailer ele é opcional e no Jornada 3 é item de série. O que eu queria mostrar pra vocês aqui no outro lado? Aqui a saída de ar, né? Do gás. Aqui a gente tem a tomada externa do camping. E aqui, pessoal, a gente tem uma torneira ducha. Uma ducha externa pro cliente usar, tomar o seu banhinho, né? Pós-praia. Então, uma duchinha externa pra fazer uma higiene mais rápida, pós-praia, pra não precisar estar usando o banheiro a todo momento. Aqui a gente tem a entrada de água. Este trailer, ele tem pneu e roda, aro 14, 8 lonas. Aqui a gente tem a saída do gás, lá em cima, né? Do aquecedor. Janelinha. E o detalhe que eu não mostrei pra vocês, esse toldo retrátil maravilhoso. Ó, ele não é um toldo convencional igual a gente usa nos mini-trailers. A gente tem esse toldo aqui articulado, que ele fica bem bacana. Então, a gente coloca essa manivela aqui, pessoal, ó. E aí a gente vai, vamos ver se eu consigo, ó. Aqui a gente vai, ó, recolhendo ele. Aqui eu tô abrindo. Vou fazer aqui com uma mão só, pra vocês olharem. Ó, a gente vai recolhendo ele, ó. Então, ele vai dobrando esse bracinho dele. É dobrando, dobrando. Vou terminar de dobrar ele e mostro pra vocês. Então, pessoal, ele recolhido, ele fica com os bracinhos dobradinhos ali. E a gente usa por essa manivela aqui, ó. Então, super prático de usar. Depois dá pra tirar esse babadinho e enrolar, pra que não tenha, não vá batendo, né? Aqui atrás, pessoal, o que que a gente tem? Um engate de reboque que o cliente vai levar as bikes dele aqui. Uma escada pra subir lá em cima, porque lá em cima tem uma esfera para o deck, tá? Então, ele vai botar madeira lá em cima, pra poder levar nos eventos que ele participa. E aqui a gente tem um estepe na traseira, suporte pra placa e as nossas sinaleiras, que o pessoal gosta bastante. Então, a gente tem vários opcionais nesse trailer. O pessoal gosta bastante do Jornada 3. Então, tá aí a pedida que o pessoal tava curioso pra ver como ia ficar esse Jornada 3. Pessoal, quem gostou, dá um like, dá um joinha, ativa o sininho. Ao longo, a gente vai postando fotos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e Facebook como Scorpion Trailers. Perguntas, entre em contato com a nossa equipe de vendas pelo WhatsApp. Às vezes não dá tempo da gente responder todas as perguntas no YouTube. Então, a gente prefere que vocês mandem pra nós as perguntas via WhatsApp, que a gente vai mandar fotos, os videozinhos menores que a gente faz do banheiro, da dinete, pra poder mostrar pra vocês. Pessoal, ele ficou muito bonito na cor preta, bem diferente, bem bonito. Então, quem gostou, só entrar em contato que a gente manda a tabela de montagem pra duas e para quatro pessoas. Tchau, tchau.